Música 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 Oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no video de hoje vou fazer aqui Rocket League não é? E bem Mora lá estamos aqui pessoal encontrar uma partida E vamos aqui uma partida Padrão é isto não Vamos numa partidazinha padrão O que vocês acham? Bora lá Bora lá Vamos ver se a gente encontrar aqui uma partidazinha Padrão Bem pessoal já sabem Que eu já fiz merda Não é? Está aí o Natal a chegar pessoal É aquele tempo Fiche digamos assim Bem bora lá estou a jogar que já achei que estás a falar Matines Bora lá arranca com isto Música Não Música 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 Música